Olá, boa noite. Boa noite. Estamos começando aqui uma transmissão ao vivo do programa Plenário Food Service. É um programa do canal Restaurante, sempre em parceria com entidades, hoje em parceria com a AbraCerva, que é a Associação Brasileira das Cervejas Artesanais, ou dos produtores da Cerveja Artesanal, depois o presidente vai dizer certinho, até me esqueci formalmente com a nomenclatura correta, daqui a pouco o Carlos Lapoli atualiza. A nossa ideia sempre, neste programa, é trazer a política para dentro do setor Food Service, trazer a questão dos temas que hoje estão no Congresso Nacional e que de alguma maneira se relacionam de forma direta ou indireta com o setor Food Service, porque hoje, mais do que claro, é que a política faz parte da vida, inclusive dos microempreendimentos, pequenos empreendimentos e todos. Esqueci de apresentar também, meu nome é Sérgio Lerges, sou jornalista fundador do canal Restaurante, que é um canal de streaming. O que é um canal de streaming? É um canal de debates, de conteúdo, de cursos, de palestras, é um marketplace de eventos ao vivo, de vários eventos, temas e camadas de conteúdo do setor de Food Service. O setor de Food Service hoje é um dos mais pulverizados e mais ativos na área de empreendedorismo e é fundamental que hoje em dia, tanto o empreendedor, o gestor, o profissional, esteja no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, ele tem acesso ao debate, à informação, à formação, independente da geografia. A era do Covid, conforme falou um sociólogo que eu gosto muito, o Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, ele falou que o Brasil, em cinco meses, vai adiantar no digital o que demoraria cinco anos. E, realmente, muita gente até que não aceitava uma reunião por videoconferência, hoje aceita. Eventos, né? Eu sempre fiz muitos eventos em várias áreas e dizia, uma parte desses eventos não faz mais sentido as pessoas fazerem de forma presencial, mas era muito difícil a adesão. Hoje, não. Hoje, a sociedade inteira está correndo atrás do digital. E a ideia, pelo Canal Restaurante, é levar isso para as pessoas, o conhecimento, a formação e a informação pelo digital. Porque a gente sabe, né, que hoje em dia, mesmo se você tem um negócio local, numa cidade pequena, você tem que ter uma leitura da conjuntura do seu setor capaz de tornar o teu empreendedorismo eficiente. E essa ideia é informação, através da gestão da informação, que você pode fazer isso. No Canal Restaurante, por exemplo, ontem nós tivemos um programa chamado Canal Aberto, que é toda segunda-feira, das 16h às 17h30, onde vários empreendedores, um giro pelo Brasil participam. Hoje, de manhã, nós tivemos, às 10h, uma aula ao vivo de higiene e limpeza, com novos protocolos para bares e restaurantes. Hoje, estamos tendo aqui esse programa, que é o Plenário Food Service. E vamos ter outros debates. Nessa semana, nós temos, amanhã, às 14h, um debate com lideranças do setor de turismo, gastronomia e hotelaria, do circuito de hortências Uevinho, lá do Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira, nós vamos ter, às 17h, um debate com nutricionistas. São lideranças dos nutricionistas debatendo um novo papel que esses profissionais podem ter nas operações, em função da segurança alimentar. Depois, nós vamos ter, também, no dia 18, um painel sobre café expresso sustentável, que é com a ocupação da Incafé a respeito da sustentabilidade na produção do café. Bom, desculpe o toque do telefone aqui. E nós vamos começar o nosso programa, vou apresentar os participantes de hoje. Subi aqui um dos participantes que entrou agora. Obrigado pelo jeito que estabilizou a conexão do Jael. Muito legal. Eu vou começar aqui apresentando pela linha de tempo horária aqui. Primeiro está aqui conosco, vamos aqui para baixo, o Paulo Petroni, o Paulo que é diretor da Servi Brasil, Fiesp, também conselheiro da CNI. Depois ele já explica o que é Servi Brasil para o nosso público. Voltando aqui, nós temos a participação do... Nós temos a participação do Luiz Henrique do Amaral, que é presidente executivo lá da Abrasel Bahia. Temos aqui agora, que entrou por último na conexão, a participação do Jael Antônio da Silva, presidente do Sindro Bar, que é o Sindicato dos Hotéis, Bares e Restaurantes do Distrito Federal. E temos a participação do nosso convidado especial aqui, que está na linha de baixo no meio, que é do deputado do Distrito Federal, Falto Pinato, deputado do PP de São Paulo, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas. Bem-vindo e muito grato por ter aceito o convite, deputado. Obrigado, obrigado, Sérgio. Muito obrigado pela oportunidade. E aqui, completando a nossa mesa redonda de hoje, o Carlos Lapoli, presidente da Bracerba, Associação Brasileira da Cerveja Artesanal. Não errei no início, estava certo mesmo. Então, ok, estão apresentados aqui e a nossa dinâmica vai ser a seguinte, nós vamos dar um espaço para o deputado, de uns sete minutos, para lhe falar justamente um relato do que são os temas principais atuais da Frente Parlamentar de Defesa da Indústria Brasileira de Bebidas. O que hoje, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, de eficiência das empresas, o que está sendo pleiteado, o que ajuda nos empregos, o que ajuda no fôlego das empresas, o que ajuda para esse setor ter um desenvolvimento razoável e eficiente. Esse setor, que sempre foi visto no Brasil como um setor de grande competência e grande pulverização. A área de bebidas no Brasil, sem dúvida alguma, do ponto de vista da indústria, se desenvolveu muito, ocupou um espaço enorme, tem uma ocupação geográfica no Brasil que deixa muitas outras logísticas no chão e, recentemente, também vem se diversificando com outros nichos que deixaram de ser nichos para também serem espaços fundamentais, como o das cervejas artesanais. E, logo depois da palavra do deputado, aí os nossos debatedores de hoje vão interagir com o deputado, fazendo suas colocações, colocando aquilo que também, do seu ponto de vista, do setor que representam hoje, é relevante. O que até mesmo de pautas no Congresso, ou que poderia ser levada ao Congresso ou ao governo, poderia ajudar, neste momento em que as empresas têm um desafio de resiliência enorme, principalmente em alguns setores, bares e restaurantes, por exemplo, que o Luiz representa, a gente sabe que tem um índice de mortalidade já dado e tem um índice de mortalidade potencial, e isso é muito ruim para a indústria de bebidas, de como isso pode ser atenuado, que instrumentos ainda podem ser pensados, além daqueles que já estão em andamento, tá ok? Então, essa é a nossa dinâmica, e você que está nos assistindo, seja nas redes sociais do Canal Restaurante, da Braceva, do próprio deputado Falso Pinar, da Brasel, da Bahia, todos muito bem-vindos, mas pode também, suas dúvidas, suas questões, pode ir colocando perguntas e saudações, que na medida agora que o pessoal começar a se expressar, eu vou colocar aqui no rodapé as saudações, diga de onde ele está falando, como se fala assim, seu nome, etc. Muito bem-vindo. Deputado, então, eu vou lhe dar uns sete minutos para você fazer um relato. O que que hoje preocupa e quais são as principais faltas da Frente Parlamentar em defesa da indústria brasileira de bebidas? Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Queria aqui agradecer ao Sérgio, né, a todos que estão nos assistindo aí no Canal Restaurante. Agradecer pela oportunidade. Agradecer ao Carlos Lapoli, presidente da Braceva, o Jael, Antônio, presidente da Sindobar, né, o Luiz Henrique do Amaral, presidente executivo da Brasel, e o Paulo Petroni, diretor da Sérgio Brasil. Bom, como a gente tem pouco tempo, a gente tem que ser muito objetivo, a gente percebe o seguinte, hoje eu, como presidente da Frente Parlamentar em defesa das bebidas, praticamente o que nós estamos defendendo são interesses brasileiros, né, desde a pequena, da média cervejaria, né, onde os donos são brasileiros, né, nós crescemos muito no segmento de artesanais, né, o Brasil hoje, sem dúvida, é um dos países que melhor fabricam cerveja no mundo, né, uma cerveja, e tem um grande degustador nesse sentido, né, mas o que a gente vê mais é para corrigir distorções, né, falácias que foram montadas durante muitos anos, em cima de lobby, né, de algumas multinacionais, de empresas estrangeiras, que na verdade praticamente vêm aqui e exurpam, né, e acabam sonegando indiretamente impostos, né, dificultando o crescimento das empresas brasileiras, né, que é a que mais recolhe imposto, é a que, de certa forma, é a que nos últimos anos, isso quem diz é dados, né, é a que mais gerou emprego, né, e a que mais paga imposto. Essa é a nossa grande briga hoje, junto ao Congresso Nacional. Sabemos que o lobby é muito grande, né, temos aí diversos relatórios da Receita Federal, recentemente acabamos tendo um retrocesso, né, onde, mais uma vez, o senhor ministro Paulo Guedes, que fala tanto em proteção, tanto isso, aquela, acabou, o Michel também tinha feito um regramento de diminuir a questão do IPI, onde tem uma compensação de crédito, que prejudica municípios, estados, até a Zona Franca, né, e a gente vem tentando bater nessa técnica, inclusive, de pandemia, agora, que o país precisa de arrecadação, né, e de uma forma covarde, irresponsável, né, mais uma vez, o governo federal se acovarda nesse sentido. O que vem prejudicar, em muito, né, o segmento que vem gerando emprego e que mais gera imposto nesse país. Hoje, estamos vivendo, vivenciando um momento lindo, não só no Brasil, mas também, né, hoje estamos com a maior crise de uma pandemia, que é o Covid-19, que, de certa forma, está fazendo todos nós repensarmos, né, como você diz agora, Sérgio, antigamente tinha gente que não aceitava fazer nada por videoconferência, mas hoje, de certa forma, estão tendo que se adaptar a essa nova realidade e, da mesma forma, teremos que nos adaptar à nova realidade, tanto no mercado, como no sistema financeiro, como na questão de vendas, né, de trabalho, nesse sentido. E, sem dúvida, hoje, eu vejo que um segmento também que é muito atingido, como você disse aí agora há pouco, são os bares e restaurante, né, e a gente vê que não tem nenhum programa real, né, até as conversas que fala o governo federal, respeito o Paulo Guedes e muita coisa, mas é muita conversa e pouco resultado na ponta. O que o governo não se atentou é que a pandemia, quando passar, acabou o capital. Acabou o capital, essa pessoa não volta, e a gente não está falando só de mercado de trabalho, de subsistência também de pequenos e médios empresários, nesse sentido. Então, eu estou muito preocupado porque vejo se realmente não tiver uma efetividade, né, onde, de certa forma, possamos até usar o fundo soberano, enfim, o que eu tenho que fazer para salvar a dignidade de pessoas, né, não é só de emprego, mas de pessoas que, de certa forma, empreenderam ao longo da vida. Fico imaginando aqui uma pessoa que tem, às vezes, um restaurante, um shopping, ou uma rede, quer dizer, nesse sentido, a dificuldade que está passando, né, bem esticando a corda, tentando manter emprego, fornecedoras, nesse sentido, e isso aí acaba gerando todo um prejuízo em cadeia que, de certa forma, prejudica todo o sistema, não só econômico, mas social, né, porque a partir do momento que você desemprega uma pessoa, nós temos aí três meses de seguro de desemprego, e logo essa pessoa, novamente, vai estar dependendo da prefeitura, do Estado, enfim, para poder, de certa forma, em serviços essenciais, poder estar assistindo a sua família e a si própria, né, então, eu hoje, muito preocupado, né, e aqui também vai uma crítica a alguns governadores, né, que, de certa forma, tanto alguns governadores como o próprio governo federal, anteciparam um debate de eleição que é daqui a dois anos, e, na minha opinião, ambos estão sendo irresponsáveis, porque é o momento de bandeira branca, porque nós estamos falando de vidas, né, humanas, e também de subsistência de pessoas, né, de empregos, né, então, eu fico, assim, muito chateado de ver tamanha irresponsabilidade e de tamanha falta de fiscalização, né, no sentido de, realmente, alguns programas, algumas linhas de crédito, nesse sentido, vejo que a Caixa Federal totalmente atrasada, não sei se vocês percebem, mas tem pessoas com dificuldade de dar seguimento a alguns programas, quer dizer, sistema Nandertal, né, fala que tem que ser pessoa jurídica, tem dificuldade de abrir a conta da pessoa jurídica, então, a gente percebe que estão levando, assim, meio de barriga, jogando, atendendo e tal, mas, de certa forma, não pensando a médio e longo prazo, ou seja, esse pequeno, médio empresário, esse trabalhador pode não voltar ao mercado e esse empreendedor, pequeno, médio empresário, pode não voltar a empreender, porque se não tiver uma ajuda agora de imediata, acabou o capital, acabou a empresa, e com certeza terá dificuldade a voltar e será mais um desempregado procurando emprego, o que, de certa forma, gera mal-estar e nos preocupa muito. Ok, obrigado, deputado. Só voltando aqui o Luiz, que tinha caído um pouco, aqui, no caso, a única transmissão em que cair não tem problema de machucado, né, não cai, mas ninguém se machuca, sempre bom falar isso. Começar por duas lideranças aqui que estão presentes, que estão mais ligadas, justamente, deputado, dessa área dos bares e restaurantes, que é o Luiz e o Jael, o Luiz pela Brasel, o Jael pelo sindicato aí do DF, que essa mortalidade, inclusive, se não me engano, um relatório da Brasel já estimava em 30%, 35%, é isso, Luiz, das operações que eventualmente podem não voltar ou já não voltarão porque já morreram, é isso, Luiz? É, hoje, boa noite, boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, dividindo esse espaço, boa noite, deputado. Boa noite. Na verdade, a gente já tem um primeiro dado, nós somos, nas estimativas, um milhão de empresas no Brasil e dessas, até o momento, já foram apurados uns dados de que apontam de que 20% desse universo já fechou definitivamente, então, nós estamos falando de um universo de 200 mil empresas e as pessoas de que a gente está em um quadro extremamente cálculo, então, estava aqui agora em paralelo acompanhando a votação no Senado da MP936 que foi aprovada e já está caminhando a sanção e a gente agora aguarda ainda o terceiro passo de toda essa jornada que é a efetivação dessas possibilidades de mais uma vez fazer a baila e a pauta essa discussão das prorrogações da suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada de trabalho. O deputado apontou uma coisa que é fundamental do entendimento que até então a ficha não caiu, é exatamente o que ele apontou, nós não estamos em um processo transitório ou que ele se esgota daqui a dois, três, quatro meses, nós estamos falando de um processo de, na verdade, de um paradigma, de um corte de uma solução de vivência que até então tínhamos no mercado e que agora com esse marco da pandemia trouxe uma realidade completamente nova e ela é nova especificamente também no nosso segmento de bares e restaurantes, mas também é nova no mundo do empreender, no mundo todo como uma maneira geral, mas não é possível se falar de restabelecimento de atividade empreendedora, principalmente no setor de bares e restaurantes, com esse empoçamento do crédito que nós estamos vendo, com as circunstâncias dos eixos centrais de qualquer atividade empreendedora e exatamente nesse delta de tempo extremamente curto, falar em empréstimos que não estão saindo e não estão se efetivando e também através de pesquisa que mostra que apenas 20% dos empreendedores conseguiram no bares e restaurantes ter acesso ao crédito, então nós temos 80% desse universo, 800 mil empresas que ainda não conseguiram acessar ao crédito, então você está falando de crédito que vai começar a vender daqui a seis meses, daqui a oito meses, no final do ano, depois de quatro meses e com prazo no máximo de três anos para pagamento. Isso é impossível dentro dessa realidade. O caixa se esgotou por completo, hoje nós estamos exatamente nessa preocupação como bem colocou nessa abertura do deputado, é exatamente nosso universo através de pesquisa e é muito importante esse diálogo baseado em cima de dados, nosso universo representa, 90% do nosso universo é representado por empresas de micro e pequenas empresas com até cinco pessoas trabalhando e geralmente estruturas familiares. Essas pessoas, esses empreendedores têm por natureza receber, ganhar como prolabore, como a retirada, como o salário, entre aspas, do seu empreendedor, do seu empreendimento, algo em torno de duas ou três vezes mais, no máximo, aquilo que ele paga seu próprio colaborador. Então, nós estamos falando de pessoas empreendedoras que no Brasil afora de dois mil, três mil, quatro mil reais de prolabore, de retirada. Então, nós estamos falando exatamente isso que foi apontado. Hoje, a preocupação é como é, além de pagar o salário, é como é que o próprio empreendedor vai botar comida dentro da casa dele. Esse universo, ou seja, já não tem mais nem essa perspectiva, porque a gente já está sofrendo impedimentos na área de corte de energia, corte de água, corte de crédito junto aos fornecedores, o não pagamento dos salários, porque agora retornam com estabilidade ainda para dentro dos nossos bares e restaurantes. Realmente, é um quadro extremamente caótico. Ok, Luiz. A gente sabe que no universo dos bares e restaurantes predominam as pequenas empresas, muitas empresas familiares, normalmente não tem poupança, o caixa é o caixa para o dia seguinte, e quando nessa verdadeira dança das cadeiras a música parou, quem estava sem caixa, quem precisava do dia seguinte, ficou sem o dia seguinte do ponto de vista de receita, mas ficou com todas as despesas nesse sentido. Então, eu tenho um relato nesse sentido também, por parte do La Poli, da Bracerva, como as pequenas cervejarias artesanais estão enfrentando esse momento. Se também, que tem algumas que funcionam como indústria, que fornecem, digamos assim, vendem, e tem outras que também funcionam como bar. E, às vezes, tem no bar a sua principal receita. Então, qual, na média, você vê o grau de dificuldade e desafio de sobrevivência? Similar ao dos bares e restaurantes ou um pouco menos, La Poli? Eu acho que a gente tem uma grande similaridade com os bares e restaurantes. O perfil que o representante da Brasília colocou é muito parecido com o perfil das pequenas cervejarias. Hoje, o Brasil chegou a mais de 1.200 pequenas cervejarias que hoje geram 30% dos empregos diretos do setor. Isso que a gente tem praticamente 2,5% do volume de cerveja. Nos últimos três anos, as cervejarias pequenas, artesanais, familiares, geraram 80% das novas vagas de trabalho. Isso é um número significativo e é muito o que foi falado de que são famílias que sobrevivem daquele negócio e não são mega empreendedores, são realmente que sobrevivem daquilo com uma retirada muito próxima ao valor que é percebido, que é recebido pelos colaboradores. Essas cervejarias também correm o risco, nós fizemos uma pesquisa e praticamente 40% delas correm o risco de acabarem. Então, nós temos aí uma ligação da cervejaria com o bar é muito forte no momento que o principal canal de escoamento é o bar. As cervejarias raramente estão nos grandes supermercados, no alto serviço, como a gente fala, elas dependem do bar, dependem do barril, do chope, da cerveja tirada fresca para sobreviver. E com os bares fechados, obviamente, elas não têm condições de se manterem. Mas é importante que o deputado Fausto é um porta-voz dessa indústria brasileira de ter a coragem de enfrentar o status quo. Eu tenho dois medos muito grandes. Agora, o emergencial, onde a gente precisa de uma transfusão de sangue, que é um empréstimo em outros países, como nos Estados Unidos, na Alemanha, os cheques vieram assinados pelo Departamento do Tresor diretamente para o empreendedor. Então, foi a hora do governo devolver aquele imposto que ele cobra e cobra muito bem das pequenas empresas. Nesses países, a gente teve aí uma ação direta do Tesouro em cima dessas pequenas empresas. Mas é a hora de a gente ter voz, ter vez. E eu tenho medo não só dessa necessidade urgente de crédito, mas também com um fato muito importante. Nós vamos agora entrar num debate que já foi aventado até pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, da reforma tributária. então eu tenho uma grande esperança e um grande medo. A esperança de que realmente a gente tem uma equalização dessa igualdade, dessa justiça tributária que a gente precisa ter, mas ao mesmo tempo medo de que o governo, naquela sanha arrecadatória, acabe tributando ainda mais a indústria cervejeira do pequeno empreendedor. Então, eu já peço de antemão, e eu sei que o deputado Fausto sempre foi o nosso porta-voz de que a pequena empresa tenha um carinho especial, uma justiça tributária de igualar os iguais, mas respeitar os desiguais. Então, uma pequena cervejaria que emprega muito mais do que uma grande por volume de produção, ela tem que ter um tratamento diferenciado. A nossa capacidade contributiva com relação a custos fixos, a faturamento, é muito menor do que uma grande empresa. Isso tudo tem que ser sopesado. E eu não posso deixar de manifestar minha preocupação, porque no momento de assodamento, no momento onde a gente está vivendo uma crise, às vezes, a gente pode ampliar a injustiça. Então, eu tenho uma confiança muito grande na frente parlamentar, da indústria brasileira de bebida, de que isso vai ser tratado com muita responsabilidade. Se cogita a criação do imposto seletivo sobre o álcool e nada mais justo que também seja seletivo por volume de produção. A gente não pode comparar quem produz 5 mil litros por mês com uma companhia que produz 500 milhões de litros por mês, onde a gente tem um ganho de escala muito maior e normalmente essas grandes empresas têm um incentivo fiscal injusto, indigno. Como cidadão, eu me indigno com as vantagens que multinacionais têm, por exemplo, na Zona Franca de Manaus. É uma jogada tributária, acaba gerando quase 4 ou 5 bilhões com B, B bem grande, 4 ou 5 bilhões por ano de incentivo fiscal para não gerar mais do que 600 empregos na Zona Franca de Manaus. Isso é uma vergonha. Como cidadão, nós temos que nos indignar e nós devemos exigir uma atitude política com P maiúsculo, pensando no país, pensando em quem gera emprego, pensando em quem gera desenvolvimento econômico em todo o país. As 1.200 cervejarias no Brasil estão espalhadas em mais de 580 municípios. Esse dinheiro da cerveja artesanal fica na cidade, fica no município, gera renda na padaria, no comerciante local, no pequeno produtor local, no pequeno comerciante local. Isso é fundamental. Então, essas desigualdades têm que ser equalizadas através da ação legislativa e a gente confia muito que a frente parlamentar vai ser o porta-voz dessa nossa bandeira. Ok, Carlos, agora nessa rodada inicial uma palavrinha do Paulo Petroni. Paulo, por outro lado, as cervejarias tradicionais, de maior porte, médias, com esse fechamento maciço de bares e restaurantes, seja momentâneo ou uma parte definitivo, sentiu também, mesmo com supermercados abertos, sentiu também e está tendo que se redactar. Como está a situação? Boa noite a todos. É uma satisfação bastante grande a gente poder estar aqui compartilhando a experiência, a sabedoria dos colegas, né? Com certeza, com certeza impactou. Eu até pediria um pequeno momento para fazer uma apresentação rápida da Série do Brasil e, na sequência, a gente endereça a sua questão e até alguns pontos importantes aí que os colegas já trouxeram para a nossa mesa de debate. A Associação Brasileira da Indústria Cerveja, Serve Brasil, ela foi estatutariamente criada em maio de 2012, pelas, então, a época, quatro grandes cervejarias que dominavam o mercado cervejista. E ela veio com uma proposta de fazer o desenvolvimento setorial, veja que interessante isso, e como está cada vez mais atual, o desenvolvimento setorial dá do campo ao copo, como a gente diz, mapeando e entendendo que esse setor ele mobiliza mais de 10 mil famílias do setor agrícola que não conseguem atender nem um terço da demanda que é absorvida por esse setor através do seu conjunto de fabricantes de máquinas, fabricantes de embalagens, atendem essas 1.200 a números de hoje, 1.180, 1.200 cervejarias registradas no mapa, há de se fazer um parênteses nisso, talvez é um dos setores mais concentrados que tem na economia brasileira, porque apenas duas multinacionais detêm cerca de 80% desse mercado. e abastecem como os nossos colegas sabem através dos seus mais de 800 centros de distribuição estrategicamente alocados por todo o território nacional até março, né, colegas, mais de 1.100.000 pontos de venda. Então, até março, 1.100.000 pontos de venda semanalmente recebiam o engradado de uma bebida, recebiam uma fatura, faziam uma transação e mobilizavam todo esse conjunto de players que a gente tem aqui no Brasil. A CERC do Brasil foi criada, foi desenvolvida e ela estabeleceu uma agenda setorial desde o seu início para desenvolver essa cadeia como um todo. Novamente, do campo até o copo, né, entendendo na visão dos presidentes da época de que o crescimento do setor, o crescimento dessas, mesmo das grandes empresas, deveria adivir de um desenvolvimento das baixas camadas de renda da população brasileira. Levantar, diminuir as diferenças de rendimento que a gente tem que são tão críticas e que expõem as feridas que nós estamos vendo aqui na, durante essa pandemia. No ano de 2017 e 2018, por questões concorrenciais, alguns dos sócios fundadores tiveram que se afastar da CERC do Brasil. E a CERC do Brasil continuou a sua agenda enaltecendo aquilo que o deputado bem colocou aqui, questionando fortemente pontos que a Receita Federal mesmo trouxe e que o Carlo apenas levantou a bola aqui na sua colocação inicial. Existem contenciosos tributários no setor que superaram 16 bilhões de reais. Nós acabamos de receber o relatório de fiscalização 2020 da Receita Federal e aqueles valores, meus amigos, que a gente estava trabalhando ano passado de 8, 9 bilhões de reais autuados pela Receita Federal nas grandes multinacionais do setor, não diminuíram. Eles cresceram para mais de 16 bilhões de reais já em avançado processo de julgamento. Então, a gente depara com uma situação que não está sendo resolvida ao longo dos anos, pelo contrário, ela aumenta em termos de valores e, mais que isso, com a pandemia, a gente vê exposto o custo que se tem em estar lidando, em estar postergando a resolução de problemas que afetam o nosso desenvolvimento econômico, que afetam o nosso desenvolvimento social, que afetam a saúde dos brasileiros. O deputado bem colocou no início da sua colocação de que a pandemia, de uma maneira dolorosa, ela traz a necessidade da gente resolver aqueles problemas que a gente tem convivido por muitos anos, por muitas décadas dentro desse país. O não resolver essas coisas nesse momento é muito doloroso, é muito sofrido, faz a gente passar essas questões aí que a gente nunca gostaria de estar passando. então a reforma tributária que vem nesse momento, bem como as outras reformas, elas têm que endereçar com a necessária urgência o equilíbrio dessas questões e a definitiva resolução desses problemas que permita o Brasil poder se desenvolver economicamente e dar um padrão, uma qualidade de vida para os 212 milhões de brasileiros mínimos que eles merecem. e não apenas para aqueles escolhidos que cada vez mais ficam poderosos. A sua pergunta, o setor sofreu muito, o setor tem sofrido muito, grandes, pequenas e micro empresas. O fato de a pandemia ter, pela necessidade da quarentena, fechado as operações dos centenas de milhares de bares e restaurantes que aqui estão tão bem representados, impactou violentamente dentro do setor. Há todo um trabalho que, emergencialmente, sobrepõe a questão que a gente tratou há pouco, que é a sobrevivência do setor como um todo, da cadeia produtiva como um todo. a Série Brasil ela tem orientado seus associados com o que a gente chama o kit de retomada. Exatamente para, de mãos dadas com os nossos colegas, com os nossos parceiros dos pontos de venda, dos bares e restaurantes, trazer uma tranquilidade do novo normal para poder ter saudabilidade tanto econômica como social para a gente poder levar adiante esse pujante setor. Eu acho que nesse momento, meus amigos, eu gostaria de parar por aqui e a gente numa próxima oportunidade evoluir de acordo com os debates. Agradeço muito o apoio que o deputado tem dado tanto as questões de questionar fortemente os incentivos indevidos que são muito mal utilizados e até fraudulentos como também ter tido a perspicácia de colocar emendas e projetos de lei emergenciais para poder fazer com que o dinheiro chegue a quem realmente está precisando nesse momento que são os nossos colegas bares e restaurantes. Muito obrigado, deputado Fausto. Deputado, a gente sabe que em termos de influência parlamentar e influência governamental as empresas maiores, as grandes empresas, elas sempre têm um canal muito mais fluido, até porque uma boa parte elas conseguem estruturar staffs de apoio. Já o pequeno empreendedor que ali está no balcão, não pode se afastar do negócio, ele não consegue estruturar uma representação, ele não consegue ter nem tempo, digamos assim, para fazer a política setorial. É um verdadeiro milagre que alguns setores como o das cervejarias artesanais, com a Bracerva, a Brasel e alguns sindicatos em alguns momentos consigam ter uma expressão nesse sentido. Por isso que parece que apesar de hoje, com certeza, ser talvez um dos três setores de maior emprego do Brasil, geração de emprego do Brasil, tem pouca capacidade de influência na decisão política, porque o que interessa no fim é a capacidade de influência. Até são setores também que são afastados da época eleitoral, acabam também não tendo capacidade de financiamento eleitoral e são subrepresentados apesar da grande expressão que tem. Enquanto que a grande empresa, ela tem todo esse potencial de ter o staff, ter contratações que permitem ter equipes profissionalizadas para a influência governamental e parlamentar, e isso tudo acaba priorizando essas empresas em políticas públicas ou, como disse o LAPOL, em incentivos fiscais. É muito mais fácil às vezes a grande empresa que chega na cidade e tem um incentivo fiscal do que a pequena empresa que já está instalada lá. Então, você tem uma inversão de valores. Qual a dificuldade que a gente tem no Congresso, deputado, de reconhecimento de uma bancada expressiva, de alguma maneira colocar energia e políticas mais favoráveis para as pequenas empresas que representam a maior parte dos empregos do país? o Luiz, o Paulo Petrou, enfim, o que nós vemos é o seguinte, no Congresso Nacional avançamos muito, né, nós percebemos hoje que a gente está na frente parlamentar, o pessoal entendeu, né, aqueles que não entendem, talvez seja lá de Manaus, porque tem patrocínio, enfim, nesse sentido, é justo, é democrático, né, mas quando a gente vai para a parte técnica, buscando desde a Receita Federal, dados técnicos, a gente vê que tem uma, na verdade, é o seguinte, né, é uma sonegação, porque uma sonegação não deixa de ser uma corrupção, né, por outro lado, o que tem tido retrocesso, com todo respeito, nós avançamos muito no Congresso, com o parlamentar, já entendendo a situação, né, que vem estudando, graças ao trabalho de muitos que estão aí, hoje, nesse debate, mas, por outro lado, a gente vê o seguinte, o presidente Bolsonaro, sempre deixou bem claro que não entende de economia, né, não entende, e colocou toda a confiança dele no Paulo Guedes, que até então vinha com uma esperança, né, mas eu já venho numa crítica há algum tempo, não me venho, eu acho que a pandemia acabou salvando o Paulo Guedes, porque, na verdade, eu queria saber o seguinte, a reforma da Previdência, que ele fez foi o Congresso Nacional, a reforma tributária, se caminhar, quem está fazendo é o Congresso Nacional, não vem nada da economia, pelo contrário, né, se der certo, deu, se não der certo, mas ninguém quer assumir responsabilidade, e a incompetência é tanto, que como fundou o Ministério da Economia e o Planejamento, algumas questões que eles ferem o princípio da eficiência, né, às vezes eles querem aumentar imposto, aumentar a carga tributária, e esquece do princípio da eficiência, por exemplo, deveria, lógico que a Receita Federal, muitas vezes, tem algum abuso e tal, mas, por exemplo, cortar um orçamento bilionário da Receita Federal, está errado, cortar o bônus deles de poder, que defesores pro governo, está errado, porque são eles que arrecadam, então você percebe que não tem uma sincronia, não tem uma estratégia, né, o Paulo Guedes, a gente fala muito bonito, né, vejo, mas no final, acaba fazendo lobby pra bancos, eu vi recentemente lobby lá, o pessoal querendo diminuir carga tributária pra banco, uma assessora dele falar de aumentar carga tributária pra cesta base, porque você vê que é uma incompetência total, né, e muitos em volta dele advogando pra lobby, né, o caso do Salim Matar, não fez as privatizações, é um cara que teve uma multa milionária dentro do Ministério da Economia, e o Bolsonaro acabou ficando refém com a saída do Moro, agora, eu entreguei na mão do presidente, o presidente está consciente, agora, se ele não estudou, e se ele também não tira uma segunda opinião, ele também é conveniente, conveniente, porque fala tanto de combate à corrupção e debaixo do nariz dele tendo a maior corrupção do mundo, né, por causa de meia dúzia de empresas, e como disse muitos de vocês, concomitantemente, nós sabemos que 80% das pequenas e médias empresas, elas que geram 80% de emprego, e elas, e geram 80% da arrecadação, por outro lado, nós sabemos que nesse país só tirava dinheiro do BNDES quem não precisava de dinheiro, e está acontecendo a mesma coisa agora, presidente, tá, hoje o cara que tem patrimônio, os bancos privados estão ligando, você não quer pegar aí 5, 10 milhões a jura, 4, 5%, até aquele cara que está com dificuldade não dá conta de pegar, então na verdade mais uma vez o presidente Bolsonaro com todo respeito torço por ele, mas na pauta econômica deveria estudar ou procurar uma segunda ou terceira opinião, não ficar só com discurso vazio de oba-oba e de polêmica, por quê? Ele não tem culpa da pandemia como não tem os governadores, como não tem eu, como não tem vocês, mas por outro lado, o presidente é o líder supremo da nação, ele tem que de certa forma fazer uma sincronia e realmente evitar o maior número de desemprego, eu vejo aqui o Lapoli falou da reforma tributária, é a grande reforma das reformas, falaram da previdência, mas a reforma das reformas é a tributária, eu não vejo empenho do governo federal nesse sentido, eu não vejo nenhuma, alguém subindo uma responsável, vamos fazer assim, vamos diminuir, vamos fazer aquilo, quem está fazendo tudo o Congresso Nacional, essas ideologias que teve de esquerda e essa extrema direita agora, essa ala olavista, estão acabando com o país, estão acabando com o diálogo, é nós contra eles, nós estamos no momento de pandemia, nesse momento agora tinha que ter responsabilidade os senhores governadores e o senhor presidente, o Congresso Nacional está com muita responsabilidade, o presidente Rodrigo Maia, Davi Ocolume, você vê que até os líderes, de certa forma nós estamos tentando aí colocar pano quente, mas de certa forma a vaidade é tanta e a criação de polêmica é tanta no momento quando nós temos bandeira branca, de um lado a bandeira branca de pacificação e a outra do Brasil, essa pandemia não escolhe esquerda, não escolhe direita, não escolhe centro, ele escolhe brasileiro, ele não escolhe o empresário que é de esquerda ou de direita, ele escolhe cidadão brasileiro, então nós precisamos agora ter consciência, mas a incompetência de uns e a expertise de outros que fingem até um personagem para o presidente, eu vi recentemente o pessoal falando da China, não estou aqui para defender a China, mas é a maior compradora comercial, mas tem que fugir com o personagem, senão a Olavista vai lá e derruba, o que está segurando, por exemplo, a balança comercial do país é a agricultura, mas insistem num chá de cogumelo, num falso americano paraguaio que é o Olavo de Carvalho, onde faz toda essa bagunça, e por outro lado, nossos setores vêm sendo perseguidos, e o presidente, o presidente falou que ia acabar com os monopólios, o monopólio é que acaba com o país, seja na carne, seja na cerveja, seja em qualquer local, então vamos parar um pouco de live e vamos olhar cirurgicamente, se vossa excelência não entende, procura procurar parlamentares que entendem, outros amigos, tirem uma segunda opinião, agora nós vemos agora o secretário executivo pedindo demissão, com certeza ele está falando que teve uma proposta do mercado de trabalho, com certeza, é um cara que está em vários governos, é competente, ele não quer chegar em dezembro e ver a catástrofe que o país vai estar, e o presidente com certeza vai ter uma baixa, eu não vejo motivo para não trocar o ministro da economia, pelo contrário, está errado, tão errado, um mais um é dois, é beabá, não podemos fazer só falta para o banqueiro, não, nós precisamos agora usar o fundo soberano nosso, porque os Estados Unidos estão fazendo, porque nós não podemos fazer, o país vai quebrar, mas vamos quebrar, mas vamos evitar uma quebradeira, vamos evitar, de certa forma, uma catástrofe econômica, usando o dinheiro que é nosso, e não ficar batendo o pão para o louco dançar, então, desse jeito, eu fico muito triste de ver tamanha incompetência, né, alguns filhos fazendo muita confusão, que atrapalha o presidente, querendo até usar forças armadas, mas não tem, não tem clima para golpe militar, nós estamos no Estado democrático de direita, como ainda não tem clima para impeachment, mas eu volto a dizer, presidente, o que derruba o presidente é a economia, essa classe média, média baixa, que votou em vossa excelência como um sinônimo de esperança, agora, por outro jeito, não deixa ele chegar com os olhos de maquiagem de dados, procuro puxar essa responsabilidade, a parte econômica, a parte de fiscalizar se está chegando na ponta, os créditos, porque nós percebemos o seguinte, muito, não chega na ponta, não está chegando, entendeu, é muito discurso vazio, agora, eu vejo, por que não roda moeda, papel moeda, porque não tem interesse para os bancos, só não enxerga quem não quer ver, pessoal, tá, muitos me chamam, ô, Fausto, você é peitudo, você fala, volta a dizer, nós não temos um plano de política econômica, e não me venham falar que é o coronavírus, não, pois o Brasil já estava com alta de dólar, não tinha crescimento de emprego, e de certa forma, é uma vergonha para o país, eu também sou advogado, se um dia eu virar presidente da república, o que eu não espero virar, com certeza, eu não vou ficar só na mão de um não, eu vou procurar vários segmentos, discutir economia, tentar achar um meio termo, para que possamos, no momento de pandemia, de crise institucional, criada não pela oposição, mas sim por uma ala de extrema direita, e olha que eu sou direita, hein, eu sou um direita, mas uma direita moderada, uma direita que faz conta, uma direita, que entre Israel e Árabe, eu trouxe para os dois, o país é amigo de todos, né, nem Jesus Cristo resolveu esse problema de Árabe, Israel, mas uma ala, quer resolver, essa briga de Estados Unidos e China não é nossa, briga de pitbull, o PUDO assiste, fica quieto e fica do lado que dá mais vantagem, nós temos que ser inteligentes, estratégicos, no caso, tributário, como o Lapoli disse aqui, é uma vergonha, esses bilhões e bilhões, viu, seu Paulo Guedes, que retroagiu, aqui o decreto, poderia comprar kit, poderia comprar aparelho respirador, e poderia, de certa forma, dar uma sobrevida para a indústria brasileira, que empregam brasileiros, e o dinheiro que ganham, investem no país, não manda para a Bélgica nem para os Estados Unidos, não, então aqui fica aqui o repúdio de um deputado, que é muito fácil ficar cantando o hino nacional, ficar falando que sou patriota, ficar colocando a mão no coração, e na hora que tem que tomar atividade cirúrgica para ajudar o pequeno médio, o pobre na ponta, o dono do açougue, o dono do restaurante, o dono da casa noturna, fica aí de bra-bra-bra e de certa forma irresponsável, vocês enganam muito, somos 513, mas eu não, é uma vergonha, a política econômica do país é uma vergonha, e tenho certeza que o país vai chegar em dezembro com uma quebradeira muito grande, o pior é que vão pedir demissão, porque já fizeram serviço para os banqueiros, e quem vai pagar a conta são novos brasileiros, me desculpe o desabafo, senhores, mas eu tenho amigos, eu vim de baixo, e estou vendo amigos meus que trabalhavam, que eram de classe média, classe média baixa, que nunca pediram esmola, que sempre tiveram dignidade, hoje chorando com a sua família, e passando dificuldade e vergonha, por causa de uma irresponsabilidade, do presidente da república também, que tem que puxar a orelha do Silvio para parar de fazer polêmica, puxar a orelha do seu João Dora, que é só discurso também, que quer criar o caos, está errado também, entendeu? que eu estou falando, e do seu ministro Paulo Guedes, que na verdade é o seguinte, escuta o Congresso Nacional, porque se não fosse o Congresso Nacional hoje, a justiça já estava em guerra, e não é hora de brigar com o Supremo, vai ter que estar com o Judiciário, Congresso Nacional, Poder Executivo, juntos, a guerra da pandemia e da economia, não é do prefeito, não é do PT, não é do PSL, não é do PP, do PTB, de todos nós, brasileiros, para nossas futuras gerações. Obrigado, deputado. O Carlos Lappoli, presidente da Bracerda. Eu só queria complementar, deputado Fausto, o senhor falou em esmola, talvez eu acho que esse seja o termo correto para a gente falar, do Pronamp, que acabou de ser liberado hoje, teve um lançamento pela Caixa Econômica, e eu recebi aqui a apresentação, enquanto a gente está falando em 16 bilhões de incentivo fiscal para grandes indústrias, o valor destinado ao Pronamp para pequenas empresas é de 3 bilhões para milhões de empresas, enquanto meia dúzia de empresas estão levando aí 16 bilhões por ano, nós estamos aí, o governo está fazendo festa, está dizendo que está distribuindo 3 bilhões. Isso aí é uma vergonha, isso aí esmola. Então, eu estava recebendo hoje os pequenos cervejeiros comentando que foram na Caixa e falaram, olha, agora, por enquanto, é só para quem faturou 360 mil no ano passado, até 360 mil. Qual é a cervejaria que faturou 360 mil? Qual é o bar e restaurante que faturou só 360 mil? Tem uma falta enorme, 90%. O pior é que eles não chamam o segmento para discutir, para ver como é que faz, eles não conhecem, eles não conhecem o segmento. É igual colocar o pipoqueiro para cuidar, sabe do que ou não? Para cuidar da casa da moeda. Essa é a verdade. Desculpa. Então, é isso. A gente está indignado, né? Então, jogar... Se sobrar dinheiro, vai ter empréstimo para as empresas que faturaram de 360 a 4 milhões e 800 no ano passado. Isso foi um balde de água fria, né? Do que a gente esperava. E assim, é uma vergonha, porque reforça que a gente não vai conseguir sobreviver. O que chama a atenção é que, às vezes, até setores, veja, né? Logo no início da pandemia, alguns setores rapidamente tiveram linhas disponibilizadas. Até mesmo um que a gente pergunta, será que precisava? Como operadoras de plano de saúde, que foi disponibilizado uma linha enorme para operadoras de plano de saúde, no momento que está todo mundo... Pode deixar de pagar outra coisa, mas continua pagando o plano de saúde. E elas nem retiraram, né? Porque tinha uma série de condicionais. Enquanto uma linha, se não me engano, era de 12 ou 16 bilhões, né? Enquanto para setores que realmente precisam muito, principalmente os pequenos e médicos que não têm onde recorrer, não tem políticas públicas, digamos assim, protivas, né? É tudo reativo, com muita pressão, e como disse o Lapoli, em valores muito inferiores, né? E com um grau de dificuldade muito grande, né? Luiz, você aí na Bahia, você também, a tua percepção das operações, dessas políticas governamentais de apoio aos pequenos empreendedores, chegou a ser efetivo? Tem algum resultado? Tem alguém se salvando em função dessas pequenas políticas? Estão ajudando? Ou não fazem tanta diferença? É muito interessante a gente, inclusive, avaliar o que é que o significado da palavra ajuda. Uma das nossas primeiras campanhas, logo depois que desse quadro sistêmico se colocou, foi um dos nossos eslogans mais certeiros, que nós precisamos de ajuda de verdade, que é essa conversa de que aparece uma coisa, e ainda a gente ainda tem que ficar olhando na televisão aberta os anúncios de televisão dos bancos, das instituições bancárias, quando vai para a mesa do gerente do banco, é outra circunstância completamente diferente. As políticas públicas são dessa ordem, como foi dito aí agora, os créditos que estão sendo educados e não chegam na ponta. A gente tem falado muito dessa ajuda de verdade, no sentido, nós estamos na emergência com hemorragia grave, sangrando para todo lado, e até então tem aparecido pílulas para resolver a nossa dor de cabeça, e isso não vai resolver nada porque a gente vai simplesmente desaparecer no meio desse caminho, e as coisas estão assumindo proporções extraordinárias. Vi de algum exemplo que acabou de passar agora no Senado, a MP936, mas a gente já está vivendo esse drama desde o dia 4, desde o dia 13, em relação à suspensão do contrato de trabalho que já venceu esse horizonte. Então, são coisas que a gente está sofrendo no seu dia a dia, e aquilo que foi colocado. Nós estamos ainda tratando de emergência, né? A gente ainda não está falando no médio e no longo prazo. Nós estamos falando agora de simplesmente não sucumbir a tudo isso. Imagine os próximos passos escuros. Hoje, essa grande incerteza, além de ser um problema do momento da sobrevivência, é o momento do pós, porque o pós você ainda tem o quadro de um novo quadro de consumo, que ninguém sabe como é que ainda vai se comportar com variáveis de cada local. Nós só sabemos que teremos dois grandes momentos. Um até a cura ou o controle dela, ou o outro depois disso. Até lá, esses mecanismos de política pública poderiam desafogar e fazer com que todo esse universo se preservasse. Eu acho que a gente está agora num momento de entender que a gente está falando de preservação. E preservação não significa sentar na mesa para negociar se eu posso pagar um juro de dois, de três, de quatro, de cinco, de mensalidade que vai aqui e que vai ali. Nós estamos falando de outros países com falando de ordens de inserção de empréstimo para 30 anos. A gente está falando aqui agora para, no máximo, 24 meses. Isso aí é uma afronta, é uma coisa que deixa a gente indignado com o processo, porque isso é a declaração clara de que não há ajuda de verdade. O que você está fazendo é uma escolha dos respiradores. É falando, olha, você eu quero vivo, você eu quero morto. Só que esse universo é gigantesco. A verdade é que, inclusive, nessa área, já vou passar a palavra para o Jael, vamos ver se a conexão dele está ok. é que vários negócios a gente tem percebido, nem são, às vezes, notícias de jornais, mas de redes e vários restaurantes que simplesmente fecham as portas, como, por exemplo, até a Rede Galetos aqui de São Paulo, que tinha quase 30 unidades, ficou apenas com uma unidade, mais para entrega, e que tem um negócio que durou 40, 50 anos para construir e que era o seu maior patrimônio, fundo de comércio, que nem possibilidade de vender um negócio tem. Então, realmente, assim, vira fumaça o trabalho de 50 anos. Jael, vamos ver como é que está a sua conexão para participar aqui. Olá, boa noite a todos os participantes. Realmente, tive um problema que grave, acho, como é o sinal de internet, como sempre no Brasil, as coisas não funcionam nunca muito bem, mas eu tive a oportunidade de ouvir boa parte do questionamento da posição de todos, principalmente do deputado do Fausto, a preocupação dele no atendimento que não chega para o pequeno, e, na verdade, o que a gente observou ao longo dessa processo de pandemia foi apenas uma espetacularização de uma pretensa ajuda aos empresários. E aqui em Brasília, acho que não diferentemente do Brasil como um todo, essa ajuda nunca chegou e, no nosso entendimento, não chegará, a exemplo do que acabou de dizer o companheiro Luiz Henrique da Brasel, no que se refere ao Pronamp, que vai ser mais uma outra enganação, porque, além de tudo, de tudo, vai atender a quem? Então, o que nós, e o exemplo do galeto que você acabou de citar aí, nós temos aqui restaurante também, nessa situação de 40 anos, que, infelizmente, tiveram que encerrar as suas atividades, porque não teve nenhum tipo, zero, zero tipo de ajuda. Ninguém se conseguiu nenhum tipo de empréstimo, nenhum tipo de fundo perdido. A única coisa que aconteceu aqui em Brasília até agora, com a ação do Estado, foi o rebatimento do que aconteceu a nível federal, da questão do Simples Nacional, que postergou por 90 dias o pagamento, que, na verdade, isso não é ajuda para ninguém. Então, nós estamos aqui voltados e preocupados profundamente, não em buscar mais ajuda, porque a gente já tinha percebido que ela não chegaria, e também já foi dito a questão do 936. O que adianta o 936 chegar agora? Se vai chegar com mais dívida, com passivo trabalhista para o nosso empresário? Ele vai, tudo bem, pode até salvá-lo no momento, mas ele já está registrado dois a três meses de passivo trabalhista da suspensão do contrato da redução da jornada. Então, o que ele tem mais para fazer? Ele não tem que fazer mais nada, ele tem que demitir, fechar as portas e tentar achar um meio de sobrevivência. Então, o que nós estávamos fazendo aqui, passamos praticamente 30 dias insistentemente conversando com o governo, e ontem, finalmente, nós conseguimos realizar o nosso intento, era precisávamos de ter um norte do dia de abertura, e conseguimos arrancar isso do governador ontem. Então, tudo indica que no dia 25 próximo agora, nós iremos abrir bares e restaurantes. Por que nós éramos obrigados a ter esse horizonte? Só assim, o empresário tinha condição de colocar no papel e fazer suas contas. Bom, dia 25, o que é que eu tenho aqui? Bom, se é certeza que eu vou abrir, eu tenho uma pequena possibilidade de começar a entrar dinheiro, porque 90 dias sem faturar, eu pergunto para cada um dos senhores, meu Deus do céu, fique um mês sem salário, dois meses, vocês vão ver o que acontece com o bolso e com a situação econômica de cada um. Então, eu acho, sim, não teve nenhum tipo de ajuda, a nossa preocupação é muito grande, e eu hoje, inclusive, fiz uma pesquisa a respeito dos bares que vendiam bebidas artesanais aqui em Brasília, e a coisa de, sei lá, seis ou oito meses atrás, eu vivia falando, nossa, admirado do crescimento exponencial aqui na cidade, e o Carlo Lapoli pode falar melhor do que eu sobre isso, como estava em total ascendência essa indústria, vamos chamar assim, tão importante para a cidade e para atender os pequenos. E agora, tudo se transformou em quê? Se fizer um levantamento hoje, se tiverem dez abertos, eu acho que é muito aqui na cidade. Eu acho que essa era a minha contribuição, infelizmente, não pude acompanhar mais de perto com vocês, mas quero colocar aqui, viu, Sérgio, obrigado aí pela oportunidade, ao deputado também, eu sei que a gente tem muito a contribuir, colocar o nosso Sindobal à disposição de todos vocês. Obrigado. Mas a ideia é essa, Joel, eu acho que um grande passo que eu falo já é fazer o relato, as pessoas de qualquer lugar do país verem lideranças, pessoas que são, proativas para as suas comunidades empresariais, partilhar experiências e angústias, como eu falo, às vezes no mínimo é terapêutico, porque eles percebem que não está sozinho e o drama não é o drama de alguém isolado. Então, e me parece também que cada vez mais tem que ter uma aproximação transversal da comunidade política, da comunidade empresarial, da comunidade dos fornecedores, da indústria como um todo também, a cadeia econômica como um todo é um patrimônio construído por todos os segmentos e deve ser preservado a qualquer custo, não dá para ser terra arrasada. Paulo, você está um pouco quietinho aí, Paulo Petrone, queria te chamar aqui, porque daqui a pouquinho também o nosso programa já vai, temos aí mais uns 10, 15 minutos, queria te chamar a participação. a gente percebe também que a indústria cervejeira por muitos anos foi muito parceira de bares e restaurantes, sempre investiu também, sempre ajudou em propostas novas, propostas temáticas, tem até algumas indústrias que passaram a... fazer uma leitura do mercado, até adquiriram algumas cervejas, marcas de cervejas artesanais e além disso até entraram em franquias, sempre no sentido, do meu ponto de vista, de até acelerar a competição, acompanhar tendências, que é muito bom estar em todos os segmentos do mercado. A minha pergunta que eu te faço é se também assim, se nesse período de desafio do bares e restaurantes a indústria pôde ajudar de alguma maneira, pôde participar, ou teve que se ocupar, como todo mundo também, que não tem nada contrário, de tentar sobreviver, porque tem uma hora que cada um tem que se ocupar de si, porque ninguém mais vai se ocupar. Não, claramente, dentro das limitações de cada um, dentro da situação de cada empresa, os bares e restaurantes são parte integrante do desempenho, do resultado de qualquer cervejaria, pequena, média ou grande. Então, todas as ações estratégicas, novamente, dentro do limite de caixa de cada uma, abrangia a questão dos seus pontos de venda. A ServiBrasil, ela tem trabalhado, principalmente com a Brasel, mas também com o Alexandre Sampaio, da parte de hotéis, para poder promover protocolos adequados de retomada, que abranja a questão de saúde, mas abranja, principalmente, as questões econômicas. como é que vai ser a retomada, o retorno do cliente ao seu estabelecimento? Como é que vai ser as novas condições comerciais para promover minimamente a retomada do crédito? Todos aqui têm mais ou menos informação, enfim, mas já na virada de março para abril, nós tivemos um aumento de mais de 500% na inadimplência em relação ao ano passado. Porque estão mal pagadores? Não, porque não tinha absolutamente entrada de dinheiro. Então, como é que a gente vai fazer em conjunto para voltar a pedalar toda essa máquina, para poder voltar a rodar toda essa máquina? Então, o setor cervejeiro, novamente, pequeno, médio e grande, dentro das suas condições de caixa, está priorizando a questão da retomada do crédito da sobrevivência dos bares e restaurantes para poder voltar gradativamente, vai ser bastante duro, a estabelecer o seu patamar de ser o terceiro maior produtor de cerveja. Dez minutos, eu já tinha limpo. Tá ok, obrigado, Paulo. Eu acho que até eu queria passar uma rodada final agora. que é justamente esse ponto que o Paulo colocou. Na medida em que a recuperação de receita está claro, que ela vai voltar de maneira muito gradual e até mesmo algumas operações por estarem fechadas, cá entre nós, elas perderam clientes. Mesmo que pudessem voltar, esses clientes de alguma maneira perderam os seus hábitos. A gente sabe como é consumo, como é gastronomia, que está ligado aos estilos de vida. Tirando aquela refeição do meio-dia do trabalhador. As pessoas, elas se acostumam, fidelizam. Tem muita gente agora, inclusive, que está comendo em casa e de repente vai continuar comendo em casa. Há uma mudança. Então, as receitas vão voltar muito lentamente. Consequentemente, as receitas são a vascularização do mercado, a capacidade de investimento e sobrevivência. Mas, com certeza, então, o crédito vai ser a grande questão, como colocou o Paulo aí. Quer dizer, quem pagar com uma semana não vai poder continuar pagando com uma semana. Quem pagar com 30 dias vai precisar 90, 120 dias, de alguma maneira. Alguém vai ter que financiar isso porque fora a sobrevivência. Quer dizer, aí é financiamento da retomada dos negócios, mesmo que gradualmente. Levando ainda em consideração, viu, houve um relaxamento, como o caso de Porto Alegre, por exemplo, de onde o oção natural, mas que vários restaurantes depois de abril fecharam, porque perceberam que não tinham custo-benefício. Então, isso ouvido até pelo teu parceiro, lembra? O Henry, o presidente do CINDA, lá do Rio Grande do Sul, ele mesmo fechou as pizza huttes que ele tinha, preferindo ele e vários outros ficar apenas no delito pela questão de custo. Então, tem vários desafios, mas um dos principais, com certeza, vai ser essa questão do crédito. Eu queria fazer uma rodada final, uma mensagem final de cada um, começando pelo deputado, mas principalmente também partilhando, a nossa grande plateia é de empreendedores, uma mensagem também de resiliência, de construção. A gente tem muita coisa ruim para falar, tem que botar para fora, faz parte do processo. A gente tem que expressar opinião, é um setor que muito poucas vezes teve espaço para expressar opinião, estamos construindo isso a fórceps. Então, é importante também colocar esse lado do problema. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é um setor camaleônico, a gente vê muitos pequenos conseguindo reinventar um pouco, mudar o seu modelo de negócio, descobrir umas outras opções. Tem gente que entrou na crise de um jeito como negócio e vai ser de outro jeito como modelo de negócio. Vai ter mudado tudo. Nesse ponto de vista, até acredito que os pequenos estão saindo melhores que os grandes, que levaram 30 anos para descobrir o modelo de negócio e não vão mudar de uma hora para a outra, mas o pequeno para sobreviver muda e às vezes na crise muda até para melhor. Enfim, então, uma palavra final aí, uma palavra de partilhamento com os empreendedores, visando o futuro e uma mensagem de resiliência. é o que eu pediria para os participantes, começando pelo deputado. Bom, eu queria agradecer a todos aqui, em especial ao Sérgio, nosso interlocutor, nesse sentido, dizer que na medida provisória 944, apresentei emendas, para, de certa forma, que se institui um programa emergencial de suporte a empregos, fornecei questão para ter impactos diretos nos segmentos, na 975, é micos e pequenas e médias, eliminando a burocracia e o fortalecimento do setor, além do projeto de lei 3099-2020, que vai na mesma direção, acesso a crédito, tentando visar um suporte mais direto a todos pequenos e médios. Bom, por outro lado, queria dizer que, afinal, meus amigos e minhas amigas, é um momento difícil, um momento de sabedoria, onde todos nós temos que reaprender, temos que redesenhar, mas eu confio em Deus, nós vamos sair dessa, trabalhando, de mãos dadas, vamos perder amigos, parentes, mas, enfim, talvez tudo isso, em Apocalipse já dizia, que às vezes é um momento de reflexão, mas buscar o melhor para cada um de vocês, que se cuidem, que não percamos a esperança, que vamos lutar, vamos brigar, mas que isso vai passar, e na hora que passar, com certeza, vamos todos nos redesenhar novamente. E queria aqui, terminando, fazer um desafio a todos os colegas, principalmente ao Paulo Petrônio, ao Carlos Lapoli, que vai passar, na hora que passar, nós vamos tomar muita cerveja, eu gosto de muita cerveja, e nós vamos estar tomando, tá bom? Então, carinho, esperança, e vamos cobrar, sim, o governo federal e os governadores do Estado. agora não é hora de ideologia, não é hora de partido, é hora de achar solução e sobrevivência de todos os segmentos, desde o pequeno ao maior. Sem prioridade, acorda, ministro da Economia, nós estamos olhando. Forte abraço a todos. Ok, obrigado, deputado. Passar a palavra agora a uma mensagem final, rapidinho, Luiz. Boa noite, muito obrigado pela participação, pela oportunidade de falarmos juntos, de estarmos dialogando. Todos nós, como mensagem que você colocou, Sérgio, todos nós, nesses momentos de pandemia, fomos levados a procurar muito o chamado instinto de sobrevivência. Achei que está no colapso de Estado, e trouxe a pandemia e a estrutura alterada. No segmento, nós temos duas grandes certezas que podem nos aparar, isso a médio prazo, a longo prazo. Todos nós vamos precisar continuar nos alimentando, todos nós vamos precisar continuar tendo o lazer. Esses dois elementos, o nosso setor é sempre fundamental, sempre percebe que essa verdade não mudou. Temos três grandes veicais trabalhando, que é como sobreviver, como retomar, como nos perpetuar. A todos esses três grandes perguntas, nós estamos buscando as respostas, mas temos essas grandes certezas de que esse universo continua sempre conspirando a favor, por mais difícil que seja a jornada e a caminhada, nós estamos juntos fazendo essa trilha em conjunto, e aqui temos grandes parceiros, a gente tem essa capacidade de juntos achar as soluções desses gigantescos desafios que nos colocam à frente. Muito obrigado a cada um de vocês, foi um belo momento para compartilhar com vocês sempre. Obrigado, Luiz. Olha, tem uma pessoa que me mandou um recado aqui perguntando se eu sou simpatizante do PP, deputado, porque o nosso último deputado participante aqui também foi do PP, que era o Jerônimo Gergen. Eu disse, olha, até vou passar a bola para o La Poli, acredito que o espaço está sempre aberto para qualquer parlamentar que de uma forma ou de outra seja simpatizante, que é representar as angústias, as ansiedades e políticas, né, que o setor de food service e todas as indústrias ligadas ao food service de uma forma ou de outra requisitam, né. Então, todo parlamentar será muito bem-vindo e não é uma questão partidária. La Poli? Bom, eu quero finalizar fazendo a... Recebi aqui uma pequena brincadeira do amigo meu, Ronaldo Rossi, que é um dos bares mais antigos de cerveja de São Paulo. Ele mandou para mim aqui, ó, a vida do empreendedor brasileiro é como tentar cortar um bife duro em um armitexo de isopor e com um talhar de plástico. E eu vou acrescentar, a vida do cervejeiro e do governo morre a metade. E a cerveja é quente. É, de bom humor, as pequenas empresas têm resiliência, elas acreditam no país e eu tenho certeza que a frente parlamentar multipartidária, como o deputado Fausto, que o deputado Fausto, ele preside, vai continuar sendo porta-voz aí das bandeiras do pequeno empreendedor. Eu acho que é fundamental esse diálogo com a política, com o legislativo, com o executivo, é hora de a gente exercitar o diálogo no momento onde as pessoas gritam, ninguém se escuta. Eu acho que o diálogo é fundamental porque são vidas, vidas de pessoas que colocaram todas as suas economias, às vezes, de 40, 50 anos em um negócio e pode virar pó. Então, a gente crê num país melhor e o caminho disso é a política. A política é séria, bem feita, colocando o interesse dos brasileiros em primeiro lugar. Ok, obrigado, Lapoli. Passar a palavra agora para o Paulo Petroni. Enfim, eu queria agradecer muito a oportunidade de aprendizado que você nos proporcionou, a gente está participando de um monte de reunião virtual, de live, disso, daquilo, mas essa aqui nesse final do dia sem uma preparação maior. Eu vi colegas que eu não vi aí há anos, o Luiz faz anos quando encontro ele pessoalmente, por alguma razão, não sei, e sempre traz um aprendizado bastante grande. Talvez, se a gente puder, como você pediu, transmitir uma mensagem, quem sou eu para isso, eu resumiria ela em três palavrinhas aí, talvez. Eu acho que a gente tem que ter muita humildade nesse momento de entender que a gente não sabe nada do que está acontecendo. Tem um monte de gente que está dando palpite daqui, palpite dali, mas, de fato, nós estamos enfrentando alguma coisa que nunca ninguém enfrentou. Então, a gente mal sabe o que nós estamos enfrentando, não porque a gente não vê, porque a gente não sabe as consequências que isso pode ter. Então, nós temos que ter humildade para estar reconhecendo os erros e, por outro lado, a segunda palavrinha vem, é a coragem de poder encarar os problemas de frente e, como o deputado sempre fez, desde que eu conheço ele, ter a coragem de enfrentar as verdades e procurar resolver definitivamente os problemas e não ficar carregando eles como a gente tem carregado nesses últimos 20, 30 anos. As consequências são muito claras da gente estar procrastinando a resolução desses problemas. E nós temos que ter fé. Nós temos que ter união, parar de brigar por besteira, parar de neco-neco, parar de mememi, e, com humildade, com coragem, com união, eu tenho certeza que a gente vai transformar todo esse limão numa grande limonada ou numa grande cervejada. Exatamente. Obrigado. Uma palavra final do Jael? Bom, essa última frase e a cervejada nós já estamos esperando ansiosamente, porque... Esqueça de mim, hein? 90 dias fechados sem poder... 90 dias fechados sem poder frequentar um bar, vocês vão de convir que realmente é um sacrifício enorme. Mas eu queria deixar aqui, meu amigo Sérgio, um agradecimento muito especial a você pela oportunidade e dizer o seguinte, um recado para os nossos empresários, né? Esses estão abnegados e sofridos nesse momento empresários do setor de bares e restaurantes. Eles são, efetivamente, uma classe que tem muita criatividade, tem muita resiliência e, no final das contas, como a gente costuma dizer, eles acabam se virando nos 30. Apesar de nós estarmos vendo aqui em Brasília, nesse momento, uma situação muito caótica, um fechamento de mais de 3 mil unidades já do nosso setor e demissão de aproximadamente 20 a 25 mil colaboradores, nos entrester... entristece muito. Mas nós sabemos que, ao final de tudo isso, quando tudo isso passar, nós seremos um setor forte e nós precisamos nos unir mais, usando até a frase que você colocou aí muito bem, se nós, nós, do segmento, empresários, não nos envolvemos politicamente de forma que a gente possa mostrar a força que é o nosso setor e fazer pressões devidas e parcerias com os nossos, com o Congresso, eu acho que vai ser difícil a gente continuar sobrevivendo muito tempo nesse país. Muito obrigado a todos, boa noite e vamos que vamos porque tem muita coisa para ser resolvida ainda. Tá ok, agradeço a todos. Lembrando que amanhã o Canal Restaurante tem uma atividade, nesta quarta-feira, às 14 horas, um painel live sobre Repensando Hotelaria Turismo Pós-Covid-19 lá do Circuito das Hortências Uva e Vinho no Rio Grande do Sul, com participação do secretário de turismo de Canela, de Garibaldi, presidente do Sinditur da região gaúcha e também do sindicato do pessoal da hotelaria da região de Uva e Vinho. Na quinta-feira temos um live com lideranças de nutricionistas sobre o novo papel dos nutricionistas nesse momento em que a segurança alimentar passa a ser prioridade e no sábado, o segundo episódio do webinar oferecido pela Frank Baixot Arquitetura Pós-Covid-19, ou seja, o que precisa ajeitar nos espaços e fluxos de bares e restaurantes para dar segurança diante de um momento em que o consumidor pede cautela e as regulamentações da vigilância sanitária também alcançam novos protocolos. Então, essa é a nossa programação. Quem quiser receber no seu celular a programação, a agenda dos eventos que tem toda semana, três, quatro, cinco eventos por semana, fora conteúdos exclusivos, basta adicionar esse número 1199431-392, colocando seu nome, seu telefone e também a sua ocupação. Se quiser dizer, falar a empresa, a gente também agradece. Muito obrigado a todos, ao Paulo, ao Carlo, ao Jael, ao Luiz, ao deputado Fausto Pinato, nesse encontro transversal, bem-humorado, de construção política, de politização também das bases aí, que interdependentes de bares, restaurantes, indústrias, cervejas artesanais, né? Fundamental um conhecer o sapato que o outro calça e onde aperta. Só assim é possível se reconhecer, se familiarizar e se unir. E essa é a função do canal restaurante, aproximar, facilitar e ser um articulador. Então, em breve anunciaremos qual será o nosso próximo convidado e próximos debatedores desse programa Plenário Food Service. Agradeço a todos, boa noite e até a próxima. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Canal Restaurante. Cobertura jornalística em streaming do setor de alimentação fora do lar. Um portal que traz a você conteúdo sobre economia, mercado, gestão, cases e modelos de negócios do maior setor de empreendedorismo do país. Auxiliando gestores, empreendedores e profissionais da área a estarem por dentro de tudo que acontece no setor de alimentação fora do lar. Trazendo inovação e inspiração para o segmento, fomentando negócios e desenvolvendo o mercado. Canal Restaurante. Jornalismo em rede influenciando um setor em rede. Jornalismo em rede. Jornalismo em rede. Jornalismo em rede. Obrigado.